Música Estamos ao vivo com imagens da Arena MRV Nova Casa do Galo Seja muito bem vindo, fica a vontade Atlético Mineiro tem 3 títulos brasileiros São Paulo, 6 títulos brasileiros Vai em busca do sétimo título E o Galo vai em busca do tetracampeonato Que seja uma grande partida Que seja um grande jogo Ex-jogadores que estão no Galo Já jogaram no São Paulo E vice-versa a mesma coisa Bora pro jogo Sinta a emoção na TNT É no Brasileirão É na TNT Seja muito bem vindo Vem com nós Bora pro vídeo Cadê? Vamos jogar com o time reserva Roger Keds e Allan Kardec Allan Kardec já jogou no São Paulo Roger Keds também Só vou mudar o uniforme aqui Pode ser o branco mesmo Botafogo e América Mineiro Curitiba e Cruzeiro Flamengo e Internacional Vasco e Santos Bora pro jogo Elton Pereira Sampaio Você que se liga na TNT Seja muito bem vindo Seja muito bem vindo Arena MRV Atlético Mineiro Em São Paulo Um grande jogo Lucas No Tricolor Paulista Boleiro Buleiro Buleiro Jandrei Eu sei que era o Rafael Não é o Jandrei Luciano Charaú Finescidor Pablo Maia O curso educado Já tá presente Dorival Juno Ever A pica E aí O que é o Jardim? O Jardim? Sê O Matric Nes Gustavo Otávio Julião Brunabelo Reaper Mariano Everson, Calação São Paulo, Jandrei, Rafinha, Arboleda, Eberaldo, Eliton, Pablo Maia, Jackson, Mendes, Lucas Moura, Néstor, Geraldo, Cristina, Matos, Marcos, Mauro, Raí, Uau. Rola a bola, na Arena MRV, ali o Atlético Mineiro, Altava, Mariano vai em Patrick, eu vou o pastor Guedes. Mira o roteiro, do Jorhan, eu revelar kardec é gravado na hora o siano o que o mariano fez deixou um chora hoje na cara do gol a ariana entregou a bola de graça o yo o 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 será que o galo recupera o 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 50 50 50 50 cara o 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